Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta, existe algum tipo de exame que comprove a eficácia da vacina do coronavírus? Quem responde para todo mundo que tem essa dúvida é o Dr. Jader Mastellini, do Laboratório Mastellini, ele é especialista em análises clínicas. Boa tarde, Dr. Jader. Boa tarde, Maíta. Anticorpos neutralizantes. Esse é o exame que está sendo procurado agora para comprovar a eficácia da vacina. Porém, hoje ele não tem um estudo específico que mostra a eficácia desse exame. Vários médicos, alguns médicos, pacientes, vêm até o laboratório querendo, após 21 dias a infecção, querendo saber sobre esse exame, que é o anticorpos neutralizantes. Porém, a gente orienta que hoje não existe um estudo específico que fala que esse exame comprova a eficácia dessa vacina. As pesquisas estão avançando. Então, logo menos esse exame neutralizante pode vir a ser validado ou outros exames podem vir a surgir. É tudo novo. Então, temos que nos vacinar, temos que tomar cuidado, temos que ter orientação médica, procurar o seu médico para saber a melhor opção a fazer nessa parte dos exames. Obrigado, Maíta. Espero mais uma vez ter sanado as suas dúvidas. Obrigada pela participação, doutor Jader. Lembrando que o laboratório Mastellini é especialista no teste do Covid e o atendimento lá é VIP. Tá com dúvidas? Chegou lá? Fez o exame? Rapidinho você já tem o resultado, ok?